Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tenho certeza que estão felizes. O Atlético superou o jogo contra o Foz do Iguaçu e teve sua melhor atuação na temporada, dessa vez contra a equipe do Azulis, um 5x0, que a gente pode falar que o time venceu e convenceu. Mas antes de trazer a análise do jogo, eu quero pedir desculpas. Aqui em casa acabou faltando luz na hora do jogo, a gente não conseguiu fazer a live, não conseguiu fazer o pós-jogo para acompanhar toda essa partida junto com vocês. Espero que a companhia de energia aqui de Niterói permita que a gente faça o Atletiba, porque depois dessa vitória, eu acho que o time vai com uma confiança muito legal para o principal jogo dessa primeira fase. Então vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante. A gente está sonhando com esses 20 mil inscritos e, obviamente, indicar para vocês a KTO. Com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Não perde a oportunidade, vai lá e estar chegando na Atletiba é uma boa oportunidade, porque vocês sabem que contra a gente os caras dão uma tremida. Então é bom a gente botar um dinheirinho ali e fazer uma grana no final de semana nesse Atletiba. Eu já falei muito, agora vamos falar desse Atlético 5, Azuris 0. Eu tenho a impressão que o Atlético tem que ganhar uma partida de 5x0, 5x1, todo o campeonato paranaense. Já teve contra a Cascavel CR, temporada passada, se eu não me engano, foi contra a Cianorte. E dessa vez foi contra o Azuris um jogo muito, 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 muito bom. Um jogo seguro, um jogo onde o Atlético foi dominante, onde o Atlético venceu. E eu já tinha falado isso em alguns momentos, que o Atlético tinha um desafio de ganhar jogos convencendo. Não que signifique alguma coisa você ganhar jogando pra cacete contra o Azuris, e o Atlético realmente jogou muito bem. Mas eu acho que é uma resposta legal pra se dar pro torcedor. Querendo ou não, futebol é entretenimento, futebol é uma diversão pra maioria das pessoas. Óbvio que tem gente que lida de uma maneira mais profissional, tem gente que lida de uma maneira mais... Uma visão mais direta ali do jogo, podemos dizer assim. Mas quem quer se divertir vendo o jogo de futebol, quer ver uma atuação como a de hoje. E o Atlético, ele presenteou esse torcedor, que novamente botou um bom público ali na Arena da Baixada. Primeiro jogo depois da punição ali em relação às brigas do campeonato paranaense passado. E o torcedor, eu acho que ele saiu satisfeito, sabe? Eu acho que ele saiu satisfeito porque, primeiro falando em questões coletivas, eu acho que tem dois pontos muito legais pra se destacar. Primeiro, como o Atlético, ele vem conseguindo soluções ofensivas. O Atlético, ele enfrenta adversários em alguns momentos com linha de 5, com outra linha de 4, realmente buscando jogar fechado. E o Atlético, ele se conecta muito fácil, se encontra muito fácil. Busca essas soluções de maneira coletiva. Nunca, assim, é só na individualidade. E óbvio que em algum momento a gente vai precisar da individualidade. Óbvio que em algum momento a individualidade, ela vai ser um ponto importante. Mas se você conseguir potencializar a individualidade a partir do coletivo, eu acho que você ganha muito mais. E é isso que o Atlético tá fazendo. Então, assim, não adianta quatro marcadores em cima do Terence, porque ele arranjou um passo pro Canob. Não adianta o marcador fechar o chute do Coelho, porque ele acha o Vitor Bueno. Não adianta o marcador tirar a bola enfiada pro Rômulo, que o Terence, ele pega a batida na entrada da área e faz um bonito gol. Então, assim, é difícil marcar esse Atlético. É difícil anular esse Atlético. É um Atlético que ataca pelo lado, ataca por dentro, ataca com bola longa e faz gol. Ataca jogando curto e faz gol. O começo ofensivo do trabalho do Paulo Turra, eu acho que é a grande surpresa. O pessoal esperava um Atlético reativo, um Atlético que tivesse pouco a bola. E é um Atlético que vai crescendo, como a gente falou, ao longo do campeonato. É um Atlético que vai se superando nesse aspecto ao longo do campeonato. Vai se tornando um time melhor. O que também é reflexo do trabalho do Paulo Turra. O próprio Turra destacou isso na coletiva. É reflexo do que a gente vem trabalhando no dia a dia. E dá pra dizer, pelo menos nesse primeiro momento, eu quero ter muita calma, não ter nada ganho. Sabe? Nem o Atlético da fase de grupo a gente ganhou. Então tem que ter muita calma nessa avaliação. Mas até o momento o trabalho vem sendo bem feito. E outro ponto que eu queria destacar é como o Atlético faz gols e encontra soluções ofensivas e incomoda o adversário a partir do erro do adversário. O Atlético sabe muito aproveitar esse momento de erro da defesa adversária, do meio campo adversário. Só que não é algo que vem um acaso. Porque quando a gente fala, ah, o time aproveitou os erros do time adversário, parece que um cara errou ali sem querer e o time foi lá e aproveitou. Não é isso. O Atlético, ele provoca esses círculos. O Atlético pressiona, o Atlético incomoda, o Atlético diminui o espaço. O Atlético faz o cara se sentir confortável em todas as zonas do campo. Pelo menos foi assim contra o Azul. Não é um Atlético que deixa o cara ali em um minuto de tranquilidade. E óbvio, você precisa ter uma intensidade muito grande pra isso. Você precisa ter um elenco grande pra isso. Porque você vai precisar fazer uma rotação, porque fisicamente exige muito da equipe. Mas o Atlético, ele vem se encontrando muito nesse aspecto, sabe? Mais um gol de uma pressão bem-sucedida. Na real, dois gols de uma pressão bem-sucedida. Primeiro gol, o Terence, ele aproveita uma segunda bola ali e bate, sabe? E o gol do Vitor Bueno é o Romulo que rouba a bola e acelera o jogo ali com o Fernandinho. Passa pelo coelho do Vitor Bueno. Gol, beleza? Eu vou lembrar você de deixar o like, hein? Não se esquece de deixar o like não, porque hoje tem realmente muita coisa pra falar. Agora, começando a falar das atuações individuais, eu quero destacar o Terence. Assim, tá claro que é o dono do time. Tá muito claro que é o dono da equipe, é o melhor jogador, é o cara que desequilibra. Quando a bola passa por ele, acontece algo especial. E o time procura ele. Pra mim tá muito claro isso. O Vitor Bueno a todo momento procura ele e os dois se dão muito bem. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre o que se esperava na temporada passada ser uma dupla fulminante de Vitor Bueno de Terence e Marcos, é a dupla Vitor Bueno e Terence. Porque assim, beleza, concordo que o Vitor Bueno não seja do nível do Marcos, concordo. Mas, em questões táticas, você ter dois armadores flutuando por dentro, variando a todo ponto, sabe? Em algum momento é o Terence mais pela direita, em outro momento é o Terence pelo centro, em algum momento é o Terence mais avançado, em outro momento é o Vitor Bueno mais avançado. O Vitor Bueno, pô, ele pega muito bem essa bola no pé dos volantes pra dar uma dinâmica. Então assim, essa dupla é muito interessante. Terence fez o seu primeiro gol, fez o seu segundo gol, poderia ter feito o seu terceiro gol no chute que passou raspando ali. Seria o primeiro hat-trick da carreira do Terence, se eu não me engano. Mas, assim, a participação que mais me encantou foi a bola que ele dá pro Camóbio no gol do Arriagada, sabe? Uma bola que quatro marcadores vêm fechar ele, e ele só dá o toquinho ali por cima e desequilibra absurdamente. É muito bom acompanhar o Terence no Atlético. Pra mim, já com sobras, o melhor gringo que já passou pela história do clube. E, assim, se ele continuar mais algumas temporadas nesse nível tão alto, vai ser muito legal. Ver aonde o Terence pode chegar na história do Atlético, sabe? Tô dando uma olhada aqui nos pontos que eu anotei. Enfim, mas um belo jogo do Vitor Bueno também, com gol. Poderia ter dado assistência ali pra uma chance do Cita. Poderia ter feito um gol absurdo numa bola que ele vai lá dar caneta e tudo mais. Pô, e parte do meio do campo, quase que sozinho acaba falhando na finalização. Mas um grande jogo do Vitor Bueno, essa disputa com o Canobio tá ficando muito mais legal, né? Porque o Canobio, ele também entra, entra bem, dá uma assistência, bate bem bola parada, chuta perigosamente. Então, assim, quem vai ser esse cara pela direita ainda é uma grande incógnita. Mas a disputa, ela tá sendo centímetro a centímetro. Um vai lá, joga pra cacete contra o São José, esse outro vai lá e entra super bem contra o Azulis. Aí um entra no segundo tempo, vai bem também. Tá sendo muito divertido essa disputa. Quero destacar a importância dos volantes, partidaça dos volantes. Tanto na saída de bola, quanto no momento de pressão, quanto na chegada à frente. Mas, o Cittadini, tirando as atuações do Fernandinho, que eu acho que são de um nível superior e natural, isso. As partidas do Cittadini, a partida do Cittadini contra o Azulis foi melhor que todas as partidas de volantes que a gente teve até agora no campeonato paranaense. Cittadini jogou muito. Desarmou, pressionou, participou de lance de gol. É, pô, quase deu assistência, entrou na área pra infiltrar, botou o Terence na cara do gol, botou, então assim, quase deu um gol ali pro Canóbio. Fez de tudo, Cittadini, fez de tudo, pressionou bem, recuperou uma porrada de bola. Se fosse Cittadini aí bem fisicamente, irmão, esquece, jogadorasso. Jogadorasso. Quero destacar também a importância dos pontos, tá? Assistência do Canóbio, assistência do Coelho, e um gol muito importante do Jajá, que pode dar uma moral muito grande pro Jajá nessa sequência de temporada. Eu acho que o Jajá é um cara que, querendo ou não, ele precisa de um pouco de carinho e um gol bonito do Jajá, em um momento onde o ritmo do jogo também já era mais baixo. Quero destacar aqui também o Arregada, cara. Quero destacar o Arregada. O Arregada fez o que se esperava que ele pudesse fazer ali no primeiro momento. Se movimentou, veio buscar bola, sofreu falta, foi bem caçado, inclusive o Arregada, em vários momentos ali, ele tomava entradas realmente duras nessa estreia e fez um golaço, assim. Óbvio que o gol tava fácil ali a finalização, mas mostra recurso, dá confiança, fala ali pro treinador, pode me botar que eu vou dar o meu jeito de ajudar da forma que eu posso, óbvio, ainda é um garoto que tá começando, que tá tendo ali seus primeiros passos, mas muito legal ver o Arregada estreando com o gol, mostra personalidade, mostra boa movimentação pra gerar sempre uma vantagem, sempre oferecer uma opção de passe ali. Gostei da estreia da Arregada, achei bem legal. E tem alguns pontos legais, assim, da gente destacar, mas inferiores. Mas o time não sofreu na bola aérea, o time não tomou gol, então parabéns à defesa. O jogo segura até do Pedro Henrique, foi o jogo melhor do Pedrinho, quando a gente precisa reconhecer, a gente reconhece aqui sem o menor problema. Matheus Filipe também, quando entrou, entrou numa seriedade ótima. O Bento que quase falhou ali, mas o Bento tá em crédito pra cacete. E o Turra, né? O Turra, ele tá sabendo usar esse elenco. O Jajá entrou, fez gol, o Canob entrou, deu assistência, o Arregada entrou e fez gol. Sabe, o Eric entrou e participou do gol do Jajá. Tá sabendo rodar o elenco, tá sabendo da oportunidade, como foi pro Cittadini, muita gente virou o olho ali. Ah, será que o Cittadini deve jogar ou não? Então, entrou e foi muito bem o Cittadini, então acho que é mais um ponto importante. E vamos pro nosso Top 5, né? Comenta aqui embaixo qual é o Top 5 de vocês. O meu ficou o seguinte, pelo gol, pela estreia, acho que vale a moral, Luciana Arregada entra no seu primeiro Top 5. Depois vem Léo Cittadini. Depois vem Léo Cittadini, gostei muito do jogo do Cittadini, pressionando. Esse se também fisicamente, cara, é um perigo ali pra Deus e todo mundo, tá? Que é muito bom o jogador. O terceiro, eu vou indicar o Coedio. Eu gostei muito do jogo do Coedio, quase fez gol, deu assistência. Foi uma válvula de cap muito interessante ali pelo lado esquerdo. Cara, eu sou fanzoca do Coedio. O que vocês viam sempre, o Abner entrando no Top 5 ano passado, essa temporada vai ser o Coedio. E pra terminar, a dupla, né? Dois, Vitor Bueno, jogou muito bem. Fez gol, poderia ter dado assistência, poderia ter feito outro golaço e o melhor da Viterãs. Uma pré-assistência, dois gols, poderia ter feito mais um gol, mas o protagonismo que ele exerce é muito impressionante. Fernandinho poderia ter entrado no Top 5? Claramente. O Canobio poderia ter entrado no Top 5? Claramente. Enfim, o número de possibilidades ali é até maior. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que finalmente o Atlético venceu. Era uma dívida que o time tinha e eu acho que ele pagou bem. Agora que vem o Atlético. A gente não pode esquecer que o jogo mais importante é o próximo, realmente. E aí Tchau.